Oi, eu sou a professora Sonilda, sou a professora da FAC Unicamp, se coordenando o curso de pedagogia. Estou aqui para dar para vocês algumas dicas de estudos para o Enem. Você que está se preparando para o Enem, lembre-se, nós não podemos apenas ler. Quando nós lemos e escrevemos, nós gravamos e aprendemos muito mais. Fica aí essa dica para vocês, tá bom? E lá vai outra dica. Uma boa dica para você aprender e gravar é quando você faz um mapa mental. O que é um mapa mental ou mapa conceitual? É que você vai lendo um texto e vai retirando de lá as palavras-chave. Vai fazendo em tópicos. Depois que você terminar de ler, tiver feito aquele mapa conceitual, vá nos tópicos e tente formar as frases. Se você conseguir, vai verificar então que você conseguiu apreender o que estava no texto. Bons estudos! Mais um vídeo do projeto FACNIM realizado pela FACNICAMS. Hoje nós vamos estar falando sobre feminicídio. Para poder falar sobre esse tema, é um tema muito importante e muito, não só importante, mas essencial para a gente poder compreender sobre a violência e como se deu a origem dessa legislação que é bem recente, por exemplo, desde 2015. Então, nós temos aí cinco anos da lei do feminicídio. E para a gente começar a entender sobre o feminicídio, é importante a gente entender da lei da Maria da Penha, se originou a lei da Maria da Penha, os tipos de violência e todas as modificações que foram realizadas. Antigamente, a violência contra a mulher, que a gente estava aqui parado, violência contra a mulher, ninguém se mente acolheu. E hoje, a gente vê que isso é muito errado. Quando a gente vê um lado assim, tem que ser denunciado e a gente tem que começar a ter um tempo de mulher. Em razão da gente estar em uma sociedade muito apocal, muito marxista, nós temos ainda várias situações de negligência de vários profissionais que muitas vezes não compreendem esse tipo de situação de violência que é feita, prejudica as mulheres que fazerem denúncia. Eu fiz, já fiz pesquisas em vários campos que atendem, acolhem as mulheres em situação de violência e nas pesquisas que eu já lhe dei, sempre foi identificado a falta de tratado, muitas vezes, essas pessoas. E isso foi lá para 2014. De lá para cá, muito aproximador. Mas ainda a gente vê o tanto de violências que estão sendo cometidas. Esse ano, que a gente pratica em razão da pandemia, nós tivemos um ensino muito alto de violência contra a mulher. Hoje, muitos também, que deram consequência do próprio feminismo que a gente vai ver. Então, é importante a gente ter conhecimento, saber das legislações, saber como está trabalhando, porque, enquanto sociedade, nós temos esse papel. Então, a gente vai estar trabalhando aqui alguns slides, desabrar a lei da pena, a do feminicídio. E prestem bastante atenção, não só na legislação, mas tudo que está ocorrendo à sua volta. Então, você que vai estar fazendo um ENEM, que se faz com a religião na redação, é muito importante, além dessas papelizações, dessa aula que você está tendo, ter uma leitura toda semana, ou, vamos dizer, quais são os dias que nós vemos casos de feminicídios, vemos casos de violência contra o mulher. O pleno 721, então, isso tem que ser discutido, isso tem que ser abordado, para quê? Porque são os ensaios, cenários, e a gente não precisar de nenhuma legislação para poder gerir a mulher, tá bom? Então, nós vamos agora ver os slides que a gente vai estar discutindo. Estou compartilhando aí com vocês, né, sobre feminicídio. Meu nome é professora Juliana Duarte, de minha dança casa, que eu sou professora e coordenadora do Clube de Serviço Social da Fácula e Câncer. Então, vamos lá. Nós temos a lei da Maria da Penha, que é 11.340, de 2006, e a lei do feminicídio, que é a lei nº 13.504, de 2015. E aí, antes da gente falar, né, do feminicídio, eu falei, nós não precisamos falar da lei da Maria da Penha. Até 2006, nós não tínhamos uma lei que punisse realmente os homens, os próprios agressores que realizassem os tipos de violência. E muito dali a gente só conhece uma violência física. E dentro dessa própria lei, ela vai especificar os outros tipos de violência que nós vamos estar vendo aqui. E a origem de toda essa lei é em razão da farmacêutica Maria da Penha. Então, a lei, ela visa proteger a mulher da violência doméstica e da violência familiar. A violência familiar é quando tem ela, né, pessoa familiar, vida ali natural, entre a mãe, a esposa, os filhos. E a violência doméstica, muitas vezes, não está tendo ali um laço familiar, mas que ocorre esse tipo de violência. Então, toda essa legislação, ela deu um destaque em razão da Maria da Penha, uma farmacêutica que ela foi violentada inúmeras vezes pelo seu ex-marido e que não conseguia, aqui no Brasil, evidenciar esse tipo de violência. O próprio marido, ele já foi punido pelo ato, mas ele foi absorvido porque não falava que não tinha comprovações, né. A sua luta de justiça foi durante 19 anos e 6 meses. Então, foi um tempo muito grande porque no Brasil não tinha uma legislação que conhece essa violência doméstica. Se a gente vai fazer uma pesquisa, e eu te convido a fazer isso, antes de 2006, todas as mulheres que iam fazer a denúncia, muitas das vezes, elas não tinham uma credibilidade e muitas das vezes, não tinham apoio de seguir com isso. Porque as pessoas falavam que muitas das vezes culpavam a própria mulher. Hoje eu falo que mesmo hoje, em pleno 721, como uma mulher vai fazer qualquer tipo de denúncia, a sua palavra ainda fica em descrédito. A gente vê aí que várias mulheres sofrem com a saúde moral, a sexo sexual, mas ainda fazem alguns questionamentos. Mas o que você fez? Que tipo de culpa que você estava? Como que foi que aconteceu? Não acredito na palavra da mulher. E aí, precisa de várias comprovações. O que faz com que muitas das vezes, as mulheres perdem, né. A vontade ou tem medo de estar fazendo a denúncia por achar que nada vai estar sendo resolvido. E isso é muito ruim, porque a gente enfraquece cada vez mais toda uma luta. Por isso que eu falo que quando a gente começa a apropriar desses conhecimentos, de legislações, e saber que tem leis que vão proteger, vão assegurar o direito da mulher, nós temos, enquanto papel antiprofissional, enquanto sociedade, começar a falar, a disseminar cada vez mais esse tipo de informação. Porque eu acredito, e você que está me explicando, deve conhecer ou já ouvir alguma história de violência doméstica ou violência familiar. E muitas das vezes, as pessoas falam assim, ah, eu denunciei do que a si mesmo, um ou outro, por exemplo, se for uma questão familiar, o marido, quando ele bebe, ele fica nervoso, e assim mesmo, a gente tem que compreender. E aí, não há uma compreensão. Ninguém tem o direito de violentar uma outra pessoa. A Maria da Penha, ela ficou com 19 anos lutando para que o Brasil, ele visse que o marido está violentado. No entanto, o Brasil, ele foi negligenciado por esse tipo de situação, uma coisa que é muito triste. Então, a Pico falando um pouco da lei, em 1998, por causa da Maria da Penha, ela ganhou uma repercussão internacional. porque o CIGI, que é o Centro para Justiça e Direito Internacional, e o CORDEM, com a Comitê Latino-Americana e do Caribe para a Defesa do Direito da Maria, denunciaram o caso para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. Então, após tudo isso que ocorreu, só teve uma credibilidade quando ela procurou, denunciou na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e aí, em 2001, agora você vê que foi um tempo, de 1998 a 2001, o Estado brasileiro, ele foi responsabilizado por negligência, omissão e tolerância em relação à violência doméstica praticada contra as mulheres brasileiras. Porque, até então, tudo era, não tinha uma lençolação, e também não tinha esse olhar para a mulher. Até quando a gente for olhar essa questão de legislação, a gente vê a história, que o nível que é uma sociedade ainda machista, é como se, a partir do momento que casou, o homem está com a mulher, ele tem uma posse. E aí, ele pode estar fazendo tudo. E a gente fala que não. A mulher, ela também fez os seus direitos, a mulher também fez os seus direitos, e ninguém, nem mulher, nem homem, deve ter uma abressão. E aí, a gente começa a perceber, através de vários estudos, que a violência não é só a física, tem outros tipos de violência, que muitas vezes fazem com essa mulher, ela não denuncie, por medo, por vergonha, por as pessoas não acreditarem nela. Infelizmente, acontece muito também da própria mulher, não acreditar naquela mulher que está fazendo a denúncia. Então, assim, com muitos estudos, a gente começa a ver algumas mudanças. Em 2020, a mulher da Penha fez 14 anos. E a gente já vê algumas mudanças. Em 2017, teve já algumas mudanças relacionadas às medidas produtivas. Corrige, 2018. As medidas produtivas, no qual, já de imediato, se cumprem, né, se é o agressor. Ele não seguia as medidas produtivas, ele já pode ser preso. Em 2017, teve a mudança de que os atendimentos deveriam ser por policiais do sexo feminino, porque a mulher se sente mais à vontade, porque muitas vezes a mulher, ela já está com medo, oprimida, passando por várias situações no seu seio psicológico. E aí, muitas vezes, não se sente à vontade enquanto está, né, com o policial do sexo masculino. Então, desde 2017, os atendimentos, eles passam a ser por mulheres. Temos também, em 2019, a mudança que foi de que, quando acontece qualquer tipo de violência, e se for uma pessoa com deficiência, deve estar sendo falada, porque isso também vai aumentar o tipo de processo, de anos, né, ou de meses, então depende muito do processo que está sendo colocado. Então, são mudanças que vão estar favorecendo, vai dizer, a mulher possa sim fazer essa violência, possa ter essa coragem. Eu falo, não é muito fácil. Eu que acompanhei algumas instituições, eu sentia, né, ali, o medo, como eu falo, eu sentia, porque eu estava me colocando no lugar delas, o medo de estar fazendo a denúncia, haver fome, porque muitas vezes, a gente se sente como acolhada. Quando eu falava, vem aqui, uma pessoa sofrendo violência, mas como eu estava acompanhando, eu me colocava no lugar delas. E elas, e eu também fiz algumas entrevistas com essas mulheres e elas sempre falavam que eu tenho vergonha e as pessoas não vão acreditar em mim. E isso é muito triste. Então, a legislação veio para acelerar isso direito. a gente tem o quê? Que está cada vez mais conversando, falando sobre esse assunto, discutindo, trazendo isso para o nosso meio social, porque ele pode ser necessite desse apoio que temos aí com curiosidade de fazer esse tipo de ação. Então, em 2002, foi formado um consórcio de ondas feministas para elaborar essa lei de combate à violência doméstica e familiar. Então, muitos debates ocorreram entre legislativo, executivo, e aí o projeto chegou ao Senado Federal e foi aprovado por unanimidade. então, quando foi feito esse consórcio de ondas, ministros, movimentos, tudo mais, foi feito também todo o estudo para identificar, para verificar essa lei e como que ela poderia estar sendo aí discutida e foi muito bem o que foi aprovado. Então, em 7 de agosto de 2006, a lei 1340 foi sancionada e ela foi sancionada à lei da Liga Penha para homenagear essa mulher que ficou 19 anos lutando para ser reconhecida que ela sofreu violência e que seu esposo, seu ex-marido, realmente cumprisse ali a pena. Então, a lei ela vai criar mecanismos para proibir a violência doméstica e familiar contra a mulher nos termos do parágrafo 8 do artigo 226 da Constituição Federal da Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres da Convenção Interamericana para prevenir e erradicar a violência contra a mulher. E essa lei ela vai também criar os juizados de violência doméstica e familiar acima do Código Penal a lei de deficião penal a rede de proteção que é necessária tanto de dar assistência a essas mulheres por exemplo envolvendo a nossa mentira delegacia que funciona para estar atendendo essas mulheres. Então, na lei estão previstos cinco tipos de violência e é impossível a gente estar enfatizando essas violências porque muitas pessoas conhecem só um tipo de violência que é violência física mas nós temos a transição física a psicológica moral sexual e a patrimonial eu já ouvi falar sobre essa patrimonial muitas das vezes quando a gente vai estar discutindo as pessoas falam assim nossa, eu estou tendo essa violência e não sei então quando a gente começa a estudar sobre isso a gente fala assim opa isso aqui está errado ó no nosso meio social a gente começa a identificar que aquela pessoa precisa de um acordo e a unidade às vezes não vem com alguma violência por isso que eu falo cada vez mais a gente tem discutido para a gente começar a aprimorar sobre isso então a violência física ela é impedida como qualquer conduta que ofenda a integridade com a saúde corporal da mulher eu falo para vocês muitas vezes no meio no ciclo de cavalo no meio familiar não é a primeira instância que a violência física o primeiro muito da vez ela vem a violência psicológica o que é essa violência psicológica? é qualquer conduta que causa dano emocional e diminuição da autoestima daquela pessoa que cada vez mais coloca aquela pessoa para baixo que fala que ela não é capaz que fala que ela é feia que sempre vão menos pesando os tipos de ação dessa pessoa que ela vai se sentir tão diminuída que ela não tem nem coragem de falar assim opa isso aqui está errado a maioria das mulheres que sofrem violência já estão a violência física ela já sofreu tanta violência psicológica que para ela a física ela já é uma questão assim não tão agravante porque ela ela às vezes até se sente assim como que eu posso dizer é como se ela aceitasse esse tipo de violência que na verdade eu mereço mesmo né ser violentada então a gente tem que dar muito cuidado com esse tipo de violência psicológica e nesse tempo de pandemia cada vez na luz com medo as palavras né as ações elas estão muito mais intensas as pessoas estão muito mais parentes estão muito mais sensíveis então a mulher que está sofrendo essa violência dentro de casa a gente tem que tomar muito cuidado não sei se vocês acompanharam vários vídeos de mulheres dentro de casa que muitas vezes que trabalham trabalhando de home office estavam pedindo ajuda para fazer alguma coisa porque o marido estava violentando porque tinha uma ajuda pela vizinha de alguma forma para que ajudasse ela então isso tem medo nesse ano tem medo de a gente saber que antes de uma violência psicológica essa violência psicológica ela já vem com medo tem alguns tempos então que é considerado que vai prejudicar prejudicar o pleno o desenvolvimento dessa mulher ou que visse degradar ou controlar as rodações comportamentos crenças e decisões então tudo isso é considerado uma violência psicológica então a gente tem que tomar sempre esse cuidado quando você encontra jovens enquanto pessoa escutar que alguém passou por essa violência ou verificar isso às vezes a gente fica sem graça e passa por uma violência mas a gente pode ter várias as redes sociais aos cartazes completos livrinhos que vão para isso de violência que a gente pode mostrar para as pessoas no serviço social a gente tem um trabalho na faculdade de casa que é logo em graus que cada exposição de vários tipos de violência e lá os alunos vão estar explicando e a gente vê o quanto de pessoas que ainda não conhecem esses tipos de violência então essas informações são importantes para que possam fazer as denúncias temos aí a violência sexual que traz de qualquer conduta que vai constranger a presenciar ou manter ou a participação de uma relação sexual que não é desejada mediante intimidação ameaça coação ou oito da culpa e essa violência sexual a gente pensa que a gente vê assim não que a sua própria forma quando não está ali de marido e mulher o que a gente percebe é que muitas vezes o marido ainda é ameaça de violência sexual então isso aí é também como um crime então ele está vendo as tipificações da lei maria da pena em 1340 violência patrimonial já estou sobre isso muitas vezes as pessoas não sabem o que é essa violência patrimonial mas ela é entendida como qualquer convívio que contribui retenção subtração descrição parcial ou total dos seus origens instrumentos de trabalho documentos pessoais valores direitos ou recursos econômicos então muitas das vezes aquela mulher ela quer sair daquela situação de violência aí quando ela muito vezes resolve sair a pessoa que está pelo agressor destrói todos os seus objetos os seus documentos pessoais então isso é um tipo de violência patrimonial então aí nós temos cinco tipos de violência que está dentro da legislação que pode ser denunciada aí nas delegacias também nós temos a violência moral só um momento que é considerada qualquer conduta com a figura de calúnio difamação ou injúria e também eu coloco uma observação qualquer uma delas constitui ato de violação dos direitos humanos e deve ser denunciada então aí vocês estão sabendo os tipos de violência que nós temos dentro da legislação da lei negativa e elas têm esse tipo de violência pode procurar a delegacia e pode denunciar então da assistência à mulher em situação de violência doméstica e de familiar então a gente tem aí depois do caso da denúncia nós temos que dar qual é o tipo de assistência a esse mulher então no artigo 8 a política pública e a política proibida a violência doméstica então é um conjunto articulado entre a ação da União dos Estados dos Distritos Federais dos Municípios que está de ações não governamentais tudo isso tem que ser estando articulado para que realmente a mulher se sinta segura certo porque não adianta só denunciar se ela não tem depois tá denunciou mas e qual é o outro procedimento então apoio psicológico muitas vezes liquido na casa de instituição que trabalha com as mulheres em situação de violência é importante muitas vezes calivizar com toda essa abstinência de colocar ela no empurro de atletas no momento porque muitas vezes as mulheres que sofrem violência e não causam denúncia ou até mesmo que sofrem denúncia elas vão precisar de apoio na parte financeira vão ter uma capacitação então a gente precisa estar articulando isso com a rede de proteção social como o artigo 9 fala a assistência em mulheres em situação de violência igual ao médico familiar ela será prestada de forma articulada conforme os princípios e diretrizes da leotônica da assistência social a lousa no sistema de saúde no sistema de segurança pública entre outras normas e políticas de proteção então é importante que todas essas redes elas sejam articuladas interrogadas para que a mulher se sinta segura de estar fazendo a denúncia e depois de estar alterada certo do atendimento dessa autoridade até a autoridade policial no artigo 10 fala na hipótese da imunência ou da prática da violência doméstica familiar contra a mulher a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência vai adotar que enviadas providências legais e as providências legais são os indústros protetivos de afastamento daquela mulher de às vezes estar com a mulher uma instituição que vai atender ela que vai ficar por um tempo tendo apoio também psicológico apoio associado é importante isso que lá na delegacia faça todo esse direcionamento às redes de proteção psicológica todas as redes de proteção devem ser articuladas e até fazendo aqui se vocês tiverem conhecimento sobre esse tema a minha dissertação eu falei eu fiz pesquisa pela violência doméstica então eu trouxe várias pesquisas das redes de proteção e das mulheres e a gente percebe que muitas vezes as direções são articuladas mas desde o desenho a gente tem um resultado científico mas que precisa a gente melhorar a gente ainda precisa discutir mais sobre esse assunto porque ainda muitas violências estão ocorrendo contra as mulheres no artigo 10 calo artigo 10 a é direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar o atendimento policial e pericial especializado e interduto e prestado por servidores preferencialmente do sexo feminino previamente capacitados foi o que eu falei anteriormente que foi a evolução de 14 anos a lembraria da pena e dentro desses 14 anos a gente teve algumas notificações e essa de 2017 foi uma das modificações realizadas e isso foi muito importante porque traz uma segurança para aquelas mulheres que sempre vão fazer intimidades pelo atendimento dos sexos masculinos então isso foi um diferencial muito grande então no atendimento no artigo 11 e 5 no atendimento a mulher em situação de violência doméstica familiar autoridade policial deve garantir como providência proteção policial quando necessário e comunicar de imediato ao Ministério Público e ao Poder Judiciário encaminhar a ofendida ao hospital ao curso de saúde ao Instituto Médico Legal fornecer transporte para ofendidos seus dependentes para um abrigo ou local seguro quando é preciso de direito e isso é a rede de proteção que deve estar articulado funcionando tudo certinho para que essa mulher agredida ela se sinta confiada se sinta resguardada pelo Estado se necessário acompanhar ela para segurar retirada de seus portenses porque é importante que ela se sinta segura certo e informar os seus direitos na orelha então tudo isso na combate de delegacia a própria Israel ela vai estar direcional entendendo qual tipo de providência ela dará a essa mulher certo para que ela se sinta eu falo sempre isso respeitada e atendida porque ela está no seu direito então das medidas protetivas de urgência que no artigo 19 falam as medidas protetivas de urgência elas vão poder ser contidas pelo juiz é a partir do decremento do Ministério do Público ou a pedido do Público muitas vezes é aquela medida que a fase que o esposo não pode estar chegando perto dela alguns médios de gestões tem tudo isso no artigo 20 fala qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal caberá prisão preventiva do agressor decretada pelo juiz a referimento do Ministério do Público então o juiz ele pode poderá revogar a prisão preventiva se não custe o processo verificar falta de motivo para que subsista bem continuamente decretá-la então é importante 20 vezes entre os protetivos enfim muitas das vezes as pessoas falam muitas vezes não acordam a gente esteja com os remédios então essa medida está realmente sendo articulada e efetiva a mulher ela fez faltar e aí a gente vem em 2015 com a lei do feminicídio então a gente teve toda uma história de luta para que uma lei assegurasse a mulher se fossem de violência para a lei da lei da pena em 2006 em 2020 fez 14 anos em 2015 foi feita uma lei dirigida uma lei que fazia sobre as mulheres que vem sofrendo violência e muitas vezes é por medo da morte então muitas organizações não com a violência falam olha a gente está fazendo uma lei que vai que vai institar mais esse direito da mulher então o que foi feito a lei do feminicídio o que entende por essa lei a morte de mulher em razão ser do gênero feminino sendo como sujeito atir qualquer pessoa como sujeito para ser uma pessoa do sexo feminino a existência do crime de feminicídio não basta que tenha existido assassinato uma mulher mas sim saber se a motivação do crime teve natureza exclusiva por pressão de gênero tem coisa que a gente identificar que a gente fala assim agora toda feminicídio não vamos olhar toda a história aquela mulher está sofrendo violência por algum tempo ela sofreu algum tempo e aí resultou que na sua morte isso sim é uma infelicídio ela está sofrendo violência agora por exemplo muitas das vezes tem que sempre analisar o caso certo aquela mulher sofreu um assalto e foi morto aí como um atrocínio mas não é considerado como um feminicídio então a gente tem que saber averiguar toda a situação para falar não isso aqui é sentado em feminicídio mas a gente percebe com todo o estudo e com toda investigação que muitas mulheres que já vençam tem violência e elas são mortas pelos adversários em tempos como feminicídio e o ano de 2020 eu acredito que vocês viram isso em vários noticiários que está se gravando cada vez mais então a lei de 3054 ela típica que culpem em síndio alterou o código penal artigo 121 prevendo como uma circunstância qualificadora do crime de incêndio e alterou ainda a lei de 152 para incluí-lo no código dos feminicídios o feminicídio ele existe a predominância de uma relação de gênero e tem como há todos os casos do autor do crime por companhia ou o ex-papamia da vítima e aí eu sempre falo assim a gente sempre prestar atenção quando fala do autor que muitas vezes aquela pessoa já se separou mas ainda o seu companhia está fazendo vingança ou ainda acredita que aquela mulher é sua propriedade e isso vem de toda uma sociedade que é machista que vem que a mulher é como uma pós e não por isso a gente tem um escrito sobre isso certo? e aí eu coloquei o que são esses crimes indianos que tem mencionado aqui no rol que tem feito um rol dos crimes na lei de 1772 são os crimes em que o Estado entende crimes e treme a gravidade aquele que oferece mais que uma sociedade merece uma promissão mais vigorosa e a pena perita é de 12 a 30 anos então isso foi um avanço muito grande porque até então quem encontra a mulher era considerado algo somente familiar os dois se preferiam se resolver naquela situação ninguém se metia aquela questão ninguém tinha colher no meio e hoje é tão quando a gente vê o caso de violência contra a mulher nós temos que manifestar nós temos que fazer a violência do que nós enquanto sociedade temos que fazer no nosso papel social então hoje quais são ainda as dificuldades com a aplicação da lei enquanto duas a maioria dos registros de morte das mulheres elas não são registrados como feminicídios porque as pessoas não veem isso como feminicídio a gente teve que tomar coabilidade que muitas vezes aquela mulher falou ah mas detectava nervoso e foi lá e matou não já está ocorrendo violência algum tempo aquela pessoa ameaçou aquela mulher muitas vezes ela já fez a denúncia mas não teve ainda não foi respaldada então muitos mas não são registrados e a maioria dessas mortes fica na cita negra como se fosse casos de rua e na verdade ficou com medo de denunciar não teve não foi visto como uma morte de um agressor contra uma mulher então aqui eu trouxe alguns dados da ONU em 2017 também de 2020 para a gente ter isso assim finalizar com os dados de acordo com a ONU no ano de 2017 tivemos registro de 2.795 mulheres assassinadas na América Latina por razão de gênero sendo que o Brasil lidera um ranking de vítimas ou de candidatos que foram conhecimentos do Estado em 12 estados do Brasil em que mais de abril deste ano houve um aumento de 22,2% no número de feminicídios a expressão máxima da violência contra a mulher se a gente verificar de março a abril foi o período né não o tempo foi o período que a gente estava no início da pandemia estava o isolamento no lockdown nos locais então a gente teve um número muito crescente de feminicídios então o apontamento compara o índice com registrado no final de 2019 então eles compararam aí esses dados são todos da ONU tá bom então o risco ele é agravado pelo fato de haver menos intervenções policiais fechamento de tribunais e acesso limitado à justiça fechamento de abrigos e de serviços para as vítimas e acesso reduzido a serviços de saúde recrutivos então assim quando eu venho falando sobre sociedade o nosso papel é que quando a gente percebe que há situações de violência nós devemos se movimentar quando a gente percebe que eu posso fazer um diferencial no meu meio social eu tenho que ter essa ação porque cada vez mais nós estamos vendo o tanto de violência que está ocorrendo no nosso sistema no nosso país e isso precisa ter uma de acabar a gente precisa finalizar isso eu acredito que a gente só vai começar a ter uma movimentação de toda essa violência quando estivermos com conhecimento que a gente que a mulher tem os negros direitos que ninguém deve agredir uma outra pessoa que ninguém é propriedade de ninguém certo? e que a gente precisa de trabalhar uma igualdade para que não tenha tanta eu falo assim como que eu posso explicar para vocês que a gente não tem tanta insigualidade nesse meio a mulher e o homem eles estão no mesmo patamar então a gente tem que começar a ter essa percepção e aí quem tiver interesse for atendido esse dado da própria lei do Instituto Maria da Penha acredito que vocês podem estar acessando até para conhecer mais sobre a Maria da Penha a própria legislação e também se vocês tiverem interesse dessa desse tema a minha dissertação sobre sobre as mulheres sobre as mulheres sobre as redes de proteção no Instituto de Goiânia é só incorporar na faculdade que a gente pode estar disponibilizando aí para vocês tá bom no mais eu agradeço e até mais